O acidente envolveu dois veículos. Foi na rua Jarivatuba, no bairro Fátima, em Joinville. Um dos motoristas conversou com nossa equipe e contou como tudo aconteceu. O rapaz não parou, ele passou direto ali. Ele tem que parar ali, né? Eu estou atravessando a avenida ali e quando eu entrei na rua ele me pegou. Com a batida, três pessoas ficaram feridas. Eles foram atendidos pelos bombeiros voluntários. Carro e carro no local. Mesmo uma colisão lateral, do lado do passageiro. Duas vítimas, masculino e um feminino. As mesmas estão sendo deslocadas ao Hospital São José por medidas de segurança.